O tempo fecha quando os filantra vê nós passar no bonde Paras gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho Com a Glock da Lacoste Vai passar roçando com a Glock da Lacoste O DJ passa roçando com a Glock da Lacoste A tropa passa roçando com a Glock da Lacoste O piloto passa roçando com a Glock da Lacoste Então brota na minha base e vou tacar de remitente Ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo Mó carão de tralha, sabe que eu sou envolvido Oi, ela quer fuder comigo, quer fuder comigo Me viu cortando a peça e me chamou de marido Eu sou bandido, 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 bandido Eu sou bandido, 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 bandido Eu sou bandido, 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 bandido Eu sou bandido, bandido, bandido Dependido horário, com a Glock da Lacoste na pista E o morro não tá fluindo, não controle dos cria E final de semana, toma barulá Escria, monitora e Deus é o dono do lugar Piançada, a vantagem, o fute tá rolando A boca tá vendendo e mando enricando Cês tô aqui na favela Mandei o menor no shopping Traz o boné da Armani E a braba da Lacoste Convoca a tropa do mal E chama as cutiane E avisa pra fiel Que hoje eu sou das amantes Nós é, nós é da pista Mas também é bandido Nas piranha da pau Nos alemão da ti Nós é da pista Mas também é bandido Nas piranha da pau Nos alemão da ti Música 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 Ela bela quer sentar por cria Por que não a maceta forte? Oh oh oh, por que não a maceta 7? Ela quer sentar por cria Por que não a maceta forte? Oh oh oh, por que não a maceta 7? Tá querendo faixa preta só pra subir seu idope Piranhado vai ter que deixar 7? Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Gloc Então P... Então passa a buceta na Gloc Então P.. Então passa a buceta na Gloc Então P... Então passa a buceta na Gloc É o Gnx que te dão sacote É o Gnx que te dão sacote Passa a buceta na ponta da glock Caiap e gua Passa a buceta na ponta da glock Passa a buceta na ponta da glock Faça a buceta na ponta da Glock, joga por menor que é do corre Faça a buceta na ponta da Glock, joga por menor que é do corre O 5x7, cafajeste, cabelinho, pique de chato Quero dar pro DJ, cancelador de CP Pode, pode pra caralho, os pitbull do 5x7 Pode, pode pra caralho, os pitbull do 5x7 Pode, pode pra caralho, os pitbull do 5x7 Pois, pois, pode com o Eric, que te dançou seu cabrão Mas tá no crime, não é de hoje não Alemão vai pegando a visão É só mesmo amor, gente, pois, então que na hora da troca até rola no chão Dia de vale não abraça fortão A piranha marca condição Bota na postura, fumando balão Pena puta de luxo, joga o bundão Eita, eita, balibão Aqui é o paraíso, a bandida sempre brota pra poder dar, dar bandido Eita, eita, balibão Aqui é o paraíso, a bandida sempre brota pra poder correr perigo Patricinha sempre brota pra poder correr perigo Ela brota na base, as mesões, querendo fuder, fumando barum Você que tu posta, se senta na pica, sua safada com má intenção Oi, fode com o Eric, que te dançou seu cabrão Oi, fode com o GB, que te dançou seu cabrão Oi, fode com o Eric, que te dançou seu cabrão Aqui é o paraíso, a vela não se até faziam proibido Novinha quer se envolver, vai pra treta dos amigos Vai, senta pra bandido, vai, senta pra envolvido Vai, senta com a xereca no pente de trinta tiro Vai, senta pra bandido, vai, senta pra envolvido Vai, senta com a xereca no pente de trinta tiro Vai, senta pra bandido, vai, senta pra envolvido Vai, senta com a xereca no pente de trinta tiro Eric, Eric passa roçando de glock, de glock e rajada Botei um aperito no meu fuzil Vou chamar ele de ranca, louco de alemão Os veme que rompou no rádio agora sumiu E o poder paralelo da nova gestão Na nova gestão é porque nós tacou Só rajada ou pra cima Pra cima dos alemão é porque nós tacou Só rajada ou pra cima Pra cima dos alemão é porque nós tacou Só rajada ou pra cima Queto, 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 queta pra bandido Sei que ela rende Tô de meia, eu tô no corpo Sou experiente Sarrou na minha quarenta Tá emocionada Vou passar roçando de glock e rajada Eric, passa roçando de glock e rajada Jogando um rabetão, porque ela sabe que nós é que ela quer citar O paizão que taca o toque com o peito de trinta Porque bandido não dança, no baile nós só balança De melhor tá atravessando, com a glock na cinta puxando lança O DJ não dança, porra, oi só balança O PM não dança, no baile nós só balança De melhor tá atravessando, com a glock na cinta puxando lança De melhor tá atravessando, com a glock na cinta puxando lança Ele, ele que passa arroçando, de glock, de glock e rajada De glock, de glock e rajada Então brota na minha base e vou tacar de remetente Então brota na minha base e vou tacar de remetente Ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo Mó carão de tralha, sabe que eu sou envolvido Oi, ela quer fuder comigo, quer fuder comigo Vive o portão da peça e me chamou de marido Eu sou bandido, 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 bandido Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho Cabelinho na régua, bigode fininho Cabelinho na régua, bigode fininho Vem, vem, vem se pequenininho A bunda grandona Vem se pequenininho A bunda grandona Vai se acabar a lona Vem cá, vem cá devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confio Vem cá, vem cá devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confio Vem cá, vem cá devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confio Caralho, neguinho! Aê morador! Se assusta, não quer fogo, gente! Pique, 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 piquezinho do chão Tô na minha voz e muito chapadão Só lembrando dela com esse rabetão Vai ser o replay, já tô galutão Vou negar pra ela que eu tô na intenção Ela não nega a voz e já vem até mim Ela se amarra em poder com o pretinho Não marola um pra ficar suave Já vai começando a preliminar Hoje vai quicar pra mim, pra mim Hoje vai quicar pra mim Hoje vai quicar pra mim Vai, 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 vai Sarra, sarra nos cria forte Sarra que eu tô galudão Cintura ignorante Não se assusta com o pentão Só pra nossa segurança Pode ficar à vontade Sarra nos menor do corte Vem sarrando com vontade Só tapão nesse bumbum Toma soco na costela 50 tons do DJ Que é cria de favela Fode com os de raça Eu quero ver se tu aguenta O MC vai te comer Em cima das 160 Fode com os de raça Eu quero ver se tu aguenta O DJ vai te comer Em cima das 160 Fode com os de raça Eu quero ver se tu aguenta A tropa vai te comer Em cima das 160 Motel cascato é assim que é Putaria sem limite Ela só quer dar rolé com os creque É empurrido no crime E tão bem tu te chamando Pra piscina, pra bikini Senta, senta, quica firme Senta, senta, quica firme O DJ rola é pela favela Marulando no Ronda 5 Senta, senta, quica firme Senta, senta, quica firme O DJ rola é pela favela Marulando no Ronda 5 Senta, senta, quica firme Senta, senta, quica firme O DJ rola é pela favela Marulando no Ronda 5 Só motel, só tetel Ela fica sem minua Se tu fode no motel Também tu vai foder na rua Só motel, só tetel Ela fica sem minua Se tu fode no motel Também tu vai foder na rua